Oi, eu sou a Charlotte. Eu tenho sete anos de idade e óculos mágicos que permitem ver a vida como ela deveria ser. E não como ela é. Esse é o Peluço. O meu cachorro de pelúcia que ganha vida quando eu coloco os óculos. Tcharam! E eu tenho três amigos inseparáveis. A Dora, o Romano e a Silvete. Querem acompanhar nossas aventuras? Então peguem a pipoca que lá vem história. Descubram como eu perdi um dente e ganhei os óculos mágicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém aí? Oi, Charlotte. Oi, querida. Como é seu nome? Maria. E quantos anos você tem? Cinco anos. Cinco anos? Legal! Por que você está com a mão na boca? É porque eu estou comendo uma coisa gostosa e eu não quero que ninguém veja. Não, espera. Não é verdade. Isso seria uma falta de educação, não é mesmo? A verdade é que... Ai, eu perdi um dente! Por quê? Na escola. Na hora do recreio. Um menino chutou a bola e eu não prestei atenção. A bola me acertou bem aqui. Ai, o dente que já estava molinho caiu. Você perdeu o dente? Não, eu achei. Eu trouxe ele comigo pra casa porque minha mãe disse que quando a gente perde um dente, tem que colocar embaixo do travesseiro. Por quê? Porque quando você estiver dormindo, a fada do dente vem buscar o seu dente. O palácio da rainha das fadas do dente é todo feito de dentes de leite. Uma beleza! Você já foi lá? Eu fui! Foi por isso que eu criei esse canal. Ah, espera! Eu quero mostrar uma coisa. Desculpem. Meu quarto está uma bagunça. Dona Charlotte Lunete, esse é meu último aviso. Esse quarto está uma bagunça. E se a senhora não deixar tudo arrumadinho, vai ficar uma semana sem computador. Ai, às vezes não é fácil ter sete anos de idade, viu? Quando eu botei o dente debaixo do travesseiro, sabe quem veio buscar? A rainha das fadas em pessoa! O nome dela é Dentina. Ela me pediu pra guardar um dos tesouros das fadas. Tcharam! Os óculos mágicos! Por que você tem esses óculos? Esses óculos fazem a gente ver o mundo como ele deveria ser. E não o mundo como ele é. Por exemplo. Tcharam! Viram? Quando eu ponho os óculos, o meu quarto está arrumado. E até o meu cão de pelúcia ganha a vida e me dá os conselhos. Bom dia. Eu sou o Pelúcio. Sou o cãozinho de estimação da Charlotte. Então você não precisa arrumar o quarto. É, claro que eu preciso. Os óculos só me mostram como o mundo deveria ser. Ai, 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 ai. Por falar nisso, eu preciso deixar tudo arrumadinho. Foi um prazer falar com vocês. Se vocês quiserem acompanhar minhas aventuras com os óculos mágicos, eu prometo que eu conto tudinho. Inscrevam-se aqui, ó, no canal da Charlotte. Ai, sabe o que é que a fada do dente tem? O livro de todas as histórias. Depois eu conto como é. O meu nome é Charlotte. Eu tenho sete anos de idade e eu vou adorar dividir com vocês um pouco da minha vida. Ah, e pra terminar, as fadinhas do dente me pediram pra apresentar um número. Aproveitem. Um beijo e até a próxima. Bisu, bisu. Tchau. Fadas do dente são graciosas As mães formosas que há São glamurosas, são fabulosas E gostam de ensinar Um mundo melhor pra gente viver Quem faz é você e sou eu Um mundo ideal, mais justo e real Onde se possa crescer Um mundo melhor pra gente viver Quem faz é você e sou eu Um mundo ideal, mais justo e real Onde se possa crescer Vocês vão conhecer os meus amigos e vão perceber que um é muito diferente do outro Hora do recreio, galera Iupi Bom dia Bom dia Bom dia Não vai dar bom dia não, hein Silvete Tô enjoada Tô enjoada Bom, nós vamos para o pátio Peraí que eu vou mostrar a escola pra vocês Essa é a nossa escola Você vai ficar andando por aí com esse pau de selfie, Charlotte? Me poupe E como é que eu vou mostrar a escola pra eles, Silvete? Dora Quem é aquele menino? Acho que ele é novo, Charlotte E por que será que ninguém brinca com ele? Porque ele é gordo E usa óculos É E qual o problema? Ele é gordo e usa óculos E você é loura e é enjoada Eu só estou repetindo o que eu ouvi Perdeu uma boa ocasião de ficar, ó Psss, calada, Silvete Eu vou lá falar com ele Oi, eu sou a Charlotte, tudo bem? Eu sou um romano, muito prazer Você é novo na escola? É Quando eu já estava me acostumando com a outra escola, meu pai resolveu se mudar Tenho que começar tudo outra vez Principalmente quando a gente é gordinho e usa óculos Eu também tenho óculos Você não precisa usar sempre? Não, só quando eu preciso de algum esclarecimento São óculos mágicos Ai, vocês fizeram isso por quê? Porque me deu vontade Aliás, agora me deu vontade de comer o seu lanche Tá onde? Na sua mochila? Mas que falta de respeito é essa? Este menino precisa aprender algumas regras básicas, Charlotte O seu cachorro de pelúcia fala? Só quando eu estou com os óculos Ai, ele fala que é uma beleza E morde também, você precisa me defender, viu? Empreste os óculos a ele, Charlotte Vamos ver o que ele vai ver Coloque os óculos, meu rapaz Então, tá vendo o quê? Uma paisagem É linda E é linda, sabe por quê? Porque são muitos tons de verde Muitas formas, muita exuberância E muita diferença Entendeu a mensagem dos óculos mágicos? O que é que eu desenho? Aprenda a somar com as diferenças, meu querido Eu e o Romano somos diferentes de você Mas fazemos parte da paisagem, ok? Então, só pra concluir Isso que você acha graça em fazer Chama-se bullying e não é legal Não é aceitável maltratar e intimidar Nenhuma espécie de animal Inclusive o Romano Ele me roubou completamente a cena Eu, tudo bem, é isso aí, Romano Foi um grande prazer te conhecer, Charlotte O prazer foi meu, Romano Eu vou me despedir Acabou-se o recreio Ei, tem uma coisa que a minha avó costuma dizer Que eu adoro repetir Uma pessoa que tem sotaque É alguém que fala uma língua a mais do que você Fui, obrigada Bye, bye Tchau, bisu O peixe que minha mãe serviu pros meus amigos veio com um brinde Ai Oi pessoal, tudo bem? Eu tava louca pra falar com vocês Vocês não sabem o que aconteceu aqui em casa Semana passada nós estávamos estudando E aí todo mundo acabou almoçando aqui em casa Espero que vocês gostem de peixe Fiz um peixe assado delicioso Hum, eu adoro, eu adoro Adoro vegetariana, mamãe Não tem problema, Charlotte Eu me viro bem com arroz, feijão e verduras Alguém mais não come peixe? Ai, eu não como quase nada Eu sou enjoada Eu como de tudo, dona Merci Não se preocupe comigo Oh mãe, esse peixe tá com uma cara estranha, não tá? Não tem nada de estranho com peixe, dona Charlotte Não inventa moda Ai, ele tá com o olho arregalado Parece que levou um susto Ai, não inventa história, Charlotte Esse peixe está absolutamente normal Mas o que é que é isso? Ai, o peixe veio com brinde São canudos de plástico, Silvete O peixe não foi pescado Ele morreu engasgado Ai, bem que eu achei que tinha alguma coisa estranha com ele Como é que esse peixe engoliu esses canudos, gente? Você sabia, Silvete, que um canudo de plástico largado na natureza Demora mais de 100 anos pra se decompor? E mesmo assim ele não desaparece Vira microplástico que acaba afetando gravemente todo o meio ambiente Nossa Dora, hoje tá profunda Essa falação toda por causa de um peixe engasgado? Não, Silvete Por causa do nosso futuro Eu fiquei com aquela história do peixe na cabeça o dia todo Aí, antes de dormir, eu coloquei os óculos mágicos porque eu queria conversar sobre o assunto Que horas são? Você tem colégio amanhã, Charlotte? Isso não são horas de usar os óculos, eu estava dormindo, sabia? Ai, Pelúcio, desculpa É que hoje a mamãe serviu um peixe no almoço E o peixe tinha morrido engasgado com três canudos de plástico E você colocou os óculos para saber o que fazer, Charlotte? Pra começo de conversa, pare de usar canudos de plástico ou qualquer coisa que você utilize apenas uma vez Já há plástico demais no mundo É, pois é, eu não sabia, Pelúcio A partir de hoje eu não uso mais Prometo Nossa, Dora, eu estava pensando em você Eu também Não consigo tirar o peixe que morreu engasgado da cabeça, você acredita? Eu também Que violão é esse? Eu te disse que estava aprendendo a tocar, não disse? Hoje eu tive aula Mas, escuta, Charlotte Nós temos que fazer alguma coisa a respeito do peixe engasgado Eu sei, Dora Vão pensar nisso amanhã Boa noite, Dora É hora de ir para a cama Mas o que é isso? Viemos ouvir a canção Que canção? Dora fez uma canção Ela vai cantá-la para nós Nossa, como é que vocês sabiam disso? Não seja cansativa, Dora Nós somos fadas Sabemos tudo Mas depois da canção vamos guardar os óculos mágicos e vamos todos dormir Acabaram-se as férias Amanhã é dia de colégio Ai, que lindo, Dora Sua primeira canção Canta pra gente, canta! Eu não quero mais escutar A gente aqui quer ensinar Sem dar um tempo ao tempo E tenho que me preocupar com o que o futuro me trará Eu quero um tempo e o tempo de me realizar Depende de cuidar da terra e dos bichos E reciclar o lixo E dividir o pão Por trás de todo o véu As chuvas, minha irmã É quando chora o céu É isso aí, Dora Temos que lembrar todos os dias de cuidar dos bichos e da natureza Boa noite, Dora Boa noite, pessoal Até a próxima Precisamos cuidar da natureza para garantir o nosso futuro Bom dia, boa tarde, boa noite Boa noite Tem alguém aí? Eu quero agradecer todas as mensagens e todas as inspirações que os óculos mágicos vêm provocando Se todo mundo imaginar um mundo melhor, ele acaba melhorando mesmo, não é? Enfim, ontem foi aniversário da Silvete E eu quero mostrar umas fotos pra vocês Aniversário da Silvete E a Silvete não aparece nas fotografias Hum, estranho, não é? Então escutem só Charlotte, pelo amor de Deus O Romano vai comer a mesa toda antes do parabéns Linguaruda, foi só você quem viu Mas nem aniversariante apareceu na festa E você já está comendo os doces, Romano E você por acaso é o que, Dora? Vigilante do peso? Gente, cadê a Silvete? Eu vou lá no quarto dela ver o que está acontecendo Silvete? Silvete? Silvete! Está todo mundo lá embaixo te esperando pra cantar parabéns Estou terminando meu banho, Charlotte E pra que essa água aberta? Ai, ai, ai Pra que esse desperdício? Você não sabe que o planeta está vivendo uma crise de água, Silvete? Ele deixa as torneiras abertas desse jeito Ai Oi, Charlotte Não vem me deprimir no dia do meu aniversário Ai Me dá a toalha, por favor Eu vou sair do banho Silvete Sua mãe está uma fera Gente! Hoje é meu aniversário! Ai, olá lá O que foi que você aprontou, Silvete? Ela foi regar o jardim e esqueceu a mangueira aberta Você acredita? Você acredita? Silvete, eu acho que você está precisando de um choque de realidade Ai, mas é meu aniversário O Peluso tem um presente pra você Feliz aniversário, Silvete Eu não acredito que você trouxe esse cachorro pra minha festa Peluso anda sempre comigo Não se preocupe, Silvete Eu não pretendo me demorar Eu só vim lhe dar o seu presente Ai, que maravilha Eu adoro ganhar presentes É um livro escrito pelo meu avô Um cachorro muito culto Cuidando do meio ambiente Ah, mas é meu aniversário Eu quero cuidar de mim Você só pode cuidar de você se cuidar do meio ambiente, Silvete Ou você esperar viver onde no futuro? Nós temos que cuidar do planeta que vamos herdar Compreendeu, minha querida? E as fadas do dente atenderam ao meu pedido E vieram animar a sua festa Ai, mentira Eu posso filmar Posso postar Nossa, Charlotte Esse cachorro lacrou Lacrou Água é fonte da vida Começo e partida Pra tudo que é bom Água, abrace a calma Refresque e embala O seu coração E temos de ter cuidado Registro fechado Sem desperdiçar Água é bem precioso Um mergulho gostoso Que eu sempre vou dar E o cuidado com a vida Começa Com o banco economizar O que você pode fazer hoje pra melhorar o mundo? Charlotte, tá de casaco? Tá frio hoje O que você tá fazendo? Eu tô olhando aquela menina lá na rua, mãe Ela não tá usando um casaco Bom, talvez ela não esteja com frio Ou talvez ela não tenha um casaco Não é, mamãe? Veja com os óculos mágicos, então Ai, boa ideia Mãe, eu tinha razão Ela não tem um casaco Em dez minutos, tô esperando a senhorita pra jantar Não adianta ficar olhando e não fazer nada Ai, que susto, peluço Eu tava aqui pensando Charlotte, você já sabe o que precisa fazer Eu já sei mesmo Eu vou organizar uma campanha do agasalho A campanha já existe Disfarça Não faz mal Eu vou me juntar a ela Vou organizar uma campanha do agasalho lá na escola E você vai doar o quê? Quero ver, dona Charlotte Eu vou dar o exemplo Se a mão me deixar, eu vou doar o meu casaco azul Ah, o casaco é seu, Charlotte Se você quiser doar, a escolha é sua Sabe, há muitos anos atrás, quando eu era uma menina Eu também perdi um dente E também coloquei meu dente embaixo do travesseiro E também conheci uma fada do dente E o que foi que ela te trouxe de presente, mamãe? Uma canção Ai... Se você sabe somar Também sabe dividir É melhor multiplicar Do que só diminuir Se você ajuda alguém É um bem abençoado Faço bem sem ver a quem Diz assim nosso ditado Olha lá A mamãe agora me deixou passada Oi, Charlotte Oi, Siena Que legal que você apareceu aqui no meu canal Nossa, Charlotte Ficou linda essa canção Ai... Você canta um trechinho pra gente A sua voz é muito linda Se você ajuda alguém É um bem abençoado Faço bem sem ver a quem Diz assim nosso ditado Charlotte Eu adorei essa ideia De organizar uma campanha do agasalho na escola Eu acho que eu vou fazer na minha também Charlotte Xiii A mamãe tá chamando Ai, tive uma ideia Vamos fazer uma canção juntas Eu e você um outro dia Vamos sim Tchau, Charlotte Até a próxima Até a próxima, Siena Obrigada por visitar o meu canal Mua Bisu, bisu Bom, agora vamos descer Que seu pai tá esperando pro jantar E guarde os óculos Eu sempre perco o jantar Isso não é justo Já tô indo Ei, ativem o sininho Pra vocês saberem das novas postagens E deixem seus comentários Eu vou gostar muito Mua Bisu, bisu Até a próxima Tchau Vamos aprender com o Pelúcio A ser uma pessoa bem educada Oi, Júlia Quanto tempo Tudo bem, Charlotte Você tá bem? Tudo A sua irmãzinha já nasceu? Já nasceu E o nome dela é Alice E ela tá pequena Ai, eu quero conhecer Charlotte Essa daqui é Alice Ai, que amor de bebê Às vezes eu também queria ter uma irmãzinha Charlotte Você não imagina o que aconteceu? Ai, que susto Isso lá é jeito de entrar, Silvete Não pode bater antes Mas é uma emergência Mas eu estou falando com a Júlia Ela estava me mostrando a irmãzinha recém-nascida dela Ai, Júlia Desculpa, tá? Depois eu falo com você com calma É que tem uma emergência da Silvete Tudo bem Beijo Tchau Outro beijo Mua Agora sim, Silvete O que aconteceu? Meu tênis não quer acender Como assim? Lembra que eu falei que tava louca nesses tênis? As borboletas acendiam quando eu pisava forte E hoje não acendei mais Viu? Nada acende E você quer que eu faça o quê? Quero que você ponha os óculos Para ver como é que eu posso consertar meu tênis Os óculos são para coisas mais sérias, Silvete Não custa nada Ai, tá bom, vai Eu não sei dizer não E qual é o problema dessa vez? É que o tênis da Silvete não quer acender Vai ver, o problema é bateria Você precisa pedir a sua mãe para comprar uma nova bateria Eu falei com ela Mas ela quase brigou comigo Com certeza, porque você não falou com jeito Não deve ter usado as três expressões mágicas E que expressões são essas? Com licença, por favor E muito obrigado Aliás, mocinha, eu tenho percebido Que você quase nunca usa essas palavras É verdade, Silvete O Pelúcio tem toda razão Xarote Vamos cantar para ela aquela velha canção Aquela do cachorro bem educado Sabe qual é? Mais ou menos Mas começa que eu vou atrás de você Com licença, por favor Muito obrigado São palavras que eu guardo com cuidado Boa Pelúcio Pois com elas sou um cão bem educado E aprendo a conviver bem ao seu lado Cortesia é a mãe da educação Seja gato, papagaio ou seja cão Cada um tem seu espaço nesse chão E o segredo é a comunicação E por isso eu cultivo a gentileza Como a rosa se cultiva no jardim Se você me tratar bem Eu com certeza vou poder gostar um pouco mais de mim E por isso eu cultivo a gentileza Como a rosa se cultiva no jardim Se você me tratar bem Eu com certeza vou poder gostar um pouco mais de mim Ai, Pelúcio Olha lá A Silvete não tem o hábito de ler Mas hábitos adquirem-se Bom dia! Ontem, antes de dormir Eu estava lendo um livro tão legal E aí eu tive uma ideia Sabe o que eu estou com vontade de fazer? Um clube do livro entre nós aqui no canal Eu sempre ganho livros bem legais E sempre que eu mergulho numa história que eu gosto muito Eu fico com vontade de dividir essa história com todo mundo Ai, eu pensei que a gente podia trocar informações por esse canal Por que não? Vocês podem me dar umas dicas de boa leitura E eu prometo que eu também dou Que tal? Charlotte, eu preciso de ajuda! Ai, você precisa aprender a bater antes de entrar, Silvete Isso sim! Mas é uma emergência! O que foi agora? Sabe aquelas dores de cabeça que eu estava tendo? Mamãe me levou ao alcoolista e ele disse na minha cara Que o problema é que eu passava tempo demais no computador! Acredita? Claro que eu acredito, Silvete Se deixar, você nem participa da conversa Você precisa dar um tempo O médico tem toda razão E sabe o que foi que ele disse pra minha mãe? Que eu preciso ler! Ele nem tinha acabado de falar A mamãe já tinha me tomado o iPad E já comprou três livros! Imagina! Três livros de uma vez! Os livros não vão te fazer mal, Silvete É que eu não tenho hábito, Charlotte Hábitos adquirem-se, Silvete Ai, Charlotte! Você tá falando igual ao seu cachorro É, por falar em Pelúcio Ele não vai gostar nada, nada de saber dessa história, Silvete Vai botar os óculos pra quê? Eu tô horrorosa, Charlotte! Esses óculos vão me ver de um jeito horrível Vire esses óculos pra lá Eu vou botar os óculos Porque eu vou resolver esse seu problema de leitura de uma vez Você vai entrar comigo no livro de todas as histórias Tcharam! 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 Vamos entrar no livro Hoje eu quero seguir aquela estrada ali Contos de fadas Hoje quero passar o dia vendo princesas Primeiro vamos dar uma olhadinha nessa estradinha aqui Ela não tem sido muito usada Contos exemplares Essa mesma Boa ideia, Pelúcio! Vamos levar a Silvete pra conhecer a menina que não gostava de livros Gente! Já escreveram livros sobre mim? Não é sobre você, Silvete É, mas nem que podia ser E ela fez o quê? Essa menina que não gostava de livros? A menina que não gostava de livros não faz nada Não sabe nada Não diz nada Nunca aprendeu nada É muito desinteressante, coitadinha Então eu vou pedir licença, mas vou voltar pra casa Pode deixar, Charlotte Eu já aprendi a lição Vou começar a ler os livros que mamãe comprou É uma questão de hábito e hábitos Hábitos adquirem-se Falei? Você está falando igualzinho ao seu cachorro Foi Bom, desculpem pela interrupção Então, que tal nós criarmos um clube do livro aqui no canal? Mandem suas dicas que eu também vou mandar as minhas A gente pode fazer tanta coisa Podemos trocar livros Podemos doar livros pras crianças que não tem nenhum Os livros são sementes muito poderosas E deles brotam flores únicas e perfumadas em cada um de nós Tcharam! Eu espero sua mensagem Bisu, bisu! Trabalho em grupo precisa ter um pouquinho da personalidade de cada um Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Silvete vamos fazer slime A professora pediu que todas nós fizéssemos slimes em duplas A nossa vai ser rosa, Charlotte Silvete, a professora deixou bem claro Vamos fazer em dupla Assim a personalidade de cada uma pode aparecer Minha personalidade é rosa e tem glitter Mas a minha não é Nós temos que fazer meio a meio Tive uma ideia! A gente faz a slime rosa com glitter E se a professora perguntar Você diz que a sua está escondida atrás da minha De jeito nenhum Você faz a sua parte e eu faço a minha E você vai botar o que na sua parte? Posso saber? Eu vou botar corante azul E essas estrelinhas aqui que a mamãe me deu É um céu? É, Silvete, é um céu Ai! Que tal um céu rosa? Um céu rosa com glitter Aposto que se você colocar os óculos Eles vão te mostrar que a melhor opção é o rosa brilhante Ai, Silvete Você às vezes deixa uma pessoa louca Ai, respira, Charlotte Eu vou colocar os óculos mágicos Boa tarde, Charlotte Boa tarde, Silvete Ai, meu Deus Esqueci do cachorro Tem que ficar quietinho, viu? Eu e Charlotte estamos fazendo um trabalho de artes plásticas Slime a quatro mãos E o que vem a ser slime? Em que mundo você vive, Peluço? Todo mundo sabe o que é slime Bom, eu vivo no mundo das fadas do dente E nunca vi fadas do dente fazendo slime, Silvete Peluço Slime é uma espécie de geleca Que a gente faz com cola, espuma de barbear e água boricada A professora quer que cada dupla mostre um slime Com as duas personalidades Mas a Silvete não é nada democrática Claro que eu sou Quer cor mais democrática do que rosa brilhante? Ai, ai, ai Eu desisto Não desista Silvete tem que aprender que o direito dela termina Quando o seu começa, Charlotte E vice-versa Qual a sua ideia? Azul com estrelas Posso dar uma ideia? Faça metade azul com estrelas E ai o azul vai se misturando com rosa gradativamente Até que fique só rosa brilhante Não quero! Quero tudo em rosa! Então, cada uma faz a sua E depois explicamos à professora Que não conseguimos trabalhar juntas Você prefere assim? Com licença, meninas Silvete, seu pai tá aí embaixo Mandou você descer imediatamente E levar o creme de barbear dele Ai, puxa vida Achei que papai não ia dar pela falta Ai, você pegou o creme do seu pai sem pedir, Silvete Ai, nem deixa, Charlotte Quer apostar que eu vou ficar de castigo? E ainda vou tirar zero no trabalho da escola E um castigo merecido, diga-se de passagem Vamos, Silvete Vamos que seu pai tá furioso Ai, a Silvete não tem jeito mesmo E agora, Peluço? Faça slime metade azul e metade rosa Amanhã você explica à professora que Silvete não participou da feitura Mas que a ideia do rosa brilhante foi dela Ai, boa ideia, Peluço E vocês, meninas? Qual a sua slime favorita? Oi, Charlotte Tudo bem? Que legal participar do seu canal Você sabia que eu já fiz um monte de slimes super diferentes no meu canal? Deixa eu mostrar pra você Esse daqui é o Glitter Slime E pra fazer ele, você tem que colocar muito, mas muito, mas muito glitter na receita Olha só como fica lindo e brilhante Esse daqui é o Butter Slime Sabe por que o nome dele é Butter Slime? Porque Butter é manteiga em inglês E sabe qual é o ingrediente secreto que eu pus nele? Manteiga Ficou muito macio Estica muito Uh! E agora, o meu favorito O Crunchy Slime Ou seja, Slime crocante Porque tem muito isopor, ó Um barulhinho que faz é tão bom E eu também coloquei um pouquinho de creme de babiá Pra ficar bem fofinho E aí, Gelote? Gostou? Qual foi sua favorita? Oh, lalá! Ai, eu gostei de todas! Obrigada por participar do meu canal, Lelê E até a próxima! Bisu, bisu! Conheça as nossas ideias para o trabalho da escola sobre o dia das bruxas, ó! Oi, pessoal! Tudo bem? Nós estamos aqui reunidos pra fazer um trabalho em grupo A professora pediu um trabalho sobre Halloween A festa das bruxas E nós estamos resolvendo o que fazer, sabe? Eu não sei o que fazer Eu confesso que não entendi Halloween é uma festa americana Aliás, vocês sabiam que dia 31 de outubro é dia do saci? Ai, era o que me faltava Eu me recuso a ser folclórica Ai, fica quieta, Silvete! Halloween é folclore americano E mesmo assim, tem muita gente que comemora o Halloween aqui no Brasil, Dora Eu não me visto de saci Vou logo avisando Não vou ficar pulando numa perna só O problema, pra variar, é que cada um tem uma opinião Principalmente alguém Que eu não vou dizer o nome O nome é Silvete, Charlotte Pode falar que todo mundo já sabe que Silvete dá defeito Eu acho que nós devemos fazer um livro com ilustrações Ai, a Dora desenha super bem O livro é uma excelente ideia E olha os desenhos que eu já fiz Hum, os desenhos estão bárbaros Mas eu acho que a gente não devia fazer um livro Nós devíamos fazer um vídeo Um vídeo de terror? É uma boa ideia, Romano Nós podemos mostrar que no Halloween as crianças vão de casa em casa pedindo doces E depois que o vídeo terminar, nós comemos os doces, que tal? Eu concordo com o vídeo Eu posso fazer desenhos maiores que vão servir como cenários E quem vai escrever a história? Eu posso escrever o roteiro E Silvete pode fazer os figurinos Eu vou me vestir de princesa Eu vou me vestir de princesa Já decidi Mas a festa é do dia das bruxas, Silvete Dora, acorda Só existem bruxas porque existem princesas Meu amor, é luz e sombra Você e Charlotte fazem as bruxas e eu faço a princesa E eu faço o quê? Um príncipe ou um bruxo? Você faz um sapo Ah, lá, lá Então, vamos pensar na nossa história Ai, tive uma ideia Eu faço o papel da princesa ensolarada Numa manhã, eu saio do meu castelo com um vestido rosa, lindo E encontro duas bruxas e um sapo gordo Tá, e daí? Daí? Não sei Bota os óculos mágicos que eu garanto que eles vão te mostrar uma história maravilhosa Ai, Silvete, é melhor não abusar Somos perfeitamente capazes de inventar Estamos apenas atravessando uma crise de criatividade Vamos pedir ajuda Inspiração, isso Galera, se vocês tiverem uma ideia pra uma história de Halloween com quatro personagens Três meninas e um menino Mande a sua ideia pra nós Mostre os cenários outra vez, Dora Estamos aguardando a sua colaboração Obrigada Merci Bisu, bisu Tchau Tchau, tchau Até o próximo Tchau Fome Eu e os meus amigos numa festa de Halloween bem brasileira Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês se lembram que na semana passada nós estávamos tentando chegar a um acordo Pra fazer o nosso vídeo sobre o Halloween? Pois eu vou te contar Que dificuldade Cada um tinha uma opinião Foi muito difícil E todo mundo ajudou Justiça seja feita Papai até transformou a garagem num estúdio Mas tava difícil chegar num acordo Ai, Silvete Abre isso, que ser humano é muito frutado Dora, vamos me ajudar, por favor O que é que foi? Ai, já não atinge o cara Por favor Vamos falar um de cada vez ou este vídeo não vai ser feito Posso dar minha opinião? Por favor, Dora Como nós não chegamos num acordo e temos quatro cenários Cada um filma a sua história E depois nós fazemos um final todos juntos Que tal? Por mim? Contanto que eu faço a princesa ensolarada? Ai, mas princesa ensolarada não tem nada a ver com o Halloween Ai, é uma questão de opinião Eu também acho ridículo uma caveira de óculos Mas não tô dizendo nada Se eu tirar os óculos O Pelúcio não pode atuar E ele quer fazer o saci Por quê? Porque o saci é um personagem do folclore brasileiro E eu quero colocar um toque brasileiro nesta festa americana Eu posso, Silvete? Bom, se nós vamos ter um cachorro pulando numa perna só Fingindo que é um saci Eu acho que vale tudo Então vamos fazer assim O Romano começa Eu começo? Tá bom, deixa comigo então Eu começo, vamos lá Silêncios Ação, Romano! Eu preciso de alguém pra fazer a cena comigo, Silvete E eu falo o quê? Improvisa Eu sou o príncipe dos vampiros Como vai, princesa? Afim de tomar um milkshake de sangue comigo? Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira eu me transformo Mas você é vampiro ou é lobisomem? Sou um vampiro pela família de papai e lobisomem pelo lado de mamãe Com licença, preciso ir ao toalete Por favor, saiam! Eu preciso usar o toalete Preciso de mais luz nesse cenário Não se incomodem com a banheira Isso não é sangue É molho de tomate Ai, 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 eu perdi um dente Eu acho que eu perdi um dente Eu não aguento mais Eu vivo com fome, Saci É porque tudo que você come sai aí por esse buraco E quem será capaz de fechar esse buraco? Talvez você devesse escrever uma carta para desenhista Ah, mas eu não tenho tempo para escrever Eu preciso comer Então eu vou resolver esse problema Ai, que bom Você devia andar sempre com um pincel Fica mais fácil na hora de fechar os buracos Agora se você me dá licença Eu tenho um encontro com duas caveirinhas muito simpáticas Ali no cemitério Eu sou uma caveira namoradeira De olho no ossudo que me empaquera Eu danço e me divirto a noite inteira Pois quando o dia nasce ninguém me espera Eu sou uma caveira muito alinhada E sei que desse mundo nada se leva Eu danço samba, rumbo e lambada Não aqui me peço quem se atrevar No Halloween, a brasileira Tem princesa sals e tem caveira E também tem animação É carnaval fora de hora e de estação E pelas ruas vamos dançando Se nos der doces ninguém vai adorrecer No Halloween, a brasileira Tem muito espaço pra mim Tem muito espaço pra mim e pra você No Halloween Ai, ai Silvete E aí E aí Legenda Adriana Zanotto